Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Arnal, a redenção verdadeira, completa, infinitiva para o mundo inteiro, agora já. Pergunta da semana é, quem é maior, o pai ou o filho? É uma pergunta que parece óbvia a resposta, geralmente é óbvio que é o pai que gera o filho, e a imagem que eu selecionei por inteligência artificial, mas a decisão de qual imagem usar foi inteligência natural, está ligado com criação, a criação do mundo. O pai é o criador e o filho é a criatura. Quem é maior naturalmente é o criador, que tem o poder de criar o mundo, de criar a criatura. A gente está no projeto Likutei Sirhot, esse é o capítulo 23 do livro de Sirhot, Discursos Racídicos do Rebbe de Lubavitch, e essa é a Sirha ligada às Parashot juntas, Matot e Masei, e está ligado com o mês Menachemav que está entrando, como a gente chama o mês que é agora Jav. Então a resposta é que geralmente é o pai, mas veremos um lado pelo qual o filho é maior, como foi definido pelo próprio pai. O pai, Hashem, define que o filho, o povo, num aspecto é maior ainda do que o pai, porque, como explicado, nós somos equivalentes aos filhos, o pai é o criador e o filho é a criatura. Estamos lá entrando já no assunto da Sirha, é uma Sirha muito interessante, muda bastante o nosso conceito, nossa forma de ver e aplicar para o nosso dia a dia, dá um conforto enorme. Que é ligado com esse consolo, o Menachem, está ligado com a linguagem de Nehama. Nehama é consolo, poder de consolar, de dar paz interior para a pessoa. Então as Parashot, Matot e Masei, quando são lidas juntas, que é uma rubarota, elas estão, na mesma semana, se lê as duas Parashot. É geralmente no Shabbat de Mevarehim do mês de Menachemav. É o Shabbat que antecede ao mês de Menachemav, ou o primeiro Shabbat do mês do próprio Menachemav. E também estão ligadas com o período de Ben Ametsarim. O período de Ben Ametsarim são três semanas que tem entre 17 Tamuz, que é o jejum ligado ao pimento das muralhas de Yerushalayim, que levou na sequência à destruição do Beit Amikdash, o tempo sagrado, que é do dia Tishabeav, nos dois templos. Então esse período é costume chamar de Ben Ametsarim, que é entre os dois apertos, os dois sofrimentos, os dois estreitos, que é estreita, que dificulta, que sufoca, que é um período de luto, que tem várias leis ligadas a esse período dessas três semanas. E é costume chamar esse mês de Menachemav. O mês é Av, mas se acrescenta a palavra Menachem, que está ligado com o consolo, e Av está ligado com o pai. E assim é na lei. Mesmo em contratos de documentos, como o Goethe, por exemplo, mesmo escrevendo só o nome do mês Menachem, que tem que ter a data para ser um documento válido, um documento de divórcio, se escreve que é no mês de Menachem, sem colocar Av, que é o nome original do mês, ele é válido, Takaché. A gente sabe também que os nomes dos meses vieram da Babilônia, de Babilônia, do idioma de Kasdim, dos caldeus, que é um povo árabe da época dessa região, e dos persas. Poderia ser que a palavra não é no idioma da Babilônia, mas só que veio de lá. Tem outras palavras que não tem em hebraico, que poderia ser do idioma dos Kasdim, mas essa, como Av é pai em hebraico, certamente veio do hebraico, que é Lachonacodes, o idioma sagrado. E a gente acrescenta a palavra Menachem, que não é o que veio da Babilônia, seja da língua sagrada ou da língua dos Kasdim. Isso quer dizer que nós consolamos o pai, porque é Menachem Av, consolo ao pai. E o pai é o nosso pai que está nos céus, Avinosh Bar Shamaim. Como se nós tenhamos o poder de consolar Hashem. Nós, os filhos, Menachem, consolam o pai Av, Hashem. Se fosse o contrário Av Menachem, aí seria o que a gente pode entender mais facilmente, que Hashem nos consola. Av Menachem, pai consola. Mas como é Menachem Av, assim como tem na reza de Nahem, que a gente justamente reza é um acréscimo especial em que Shabe Av, Nahem, a gente fala Menachem Tzion, que Hashem consola Tzion. Então, é nesse modo, Menachem Tzion. Agora, quando é Menachem Av, a gente está consolando o pai. Poder-se entender que é como se o pai que tem pena dos filhos que foram exilados entre os povos e essa pena dos filhos que foram expulsos da mesa do pai. Então, nesse sentido, podemos consolar o pai, porque o pai está sentindo a dor dos filhos terem sido exilados. Então, a gente consola o pai por essa dor causada pelo nosso exílio. Isso está ligado também às paraxotas. A gente vê essa ideia do consola nas paraxotas. Em Matoto, por exemplo, Hashem pede vingança contra os Midianitas, Midanim, e nossa guerra contra os Midanim, que tinham feito mal a nós mesmos no passado, mas Hashem sentiu essa dor, pede para a gente ser vingado, que é uma vingança para Hashem. E ao fazer isso, na guerra, Hashem se consolou. Então, a gente teve o poder de Menachem Av, de consolar o pai que pediu vingança por se sentir mal o que foi feito contra o seu povo. Como tem no Passu, que fala você vai lá vingar a vingança do povo de Israel, dos Midanim, e depois você vai voltar, Hashem está falando isso para Moshe Raben, vai voltar para o seu povo. Em Macei, é explicado no Sifri, que mesmo impuros, quando a gente está impuro, a Shekinah reside entre nós. Então, fala, que Hashem está sentado, que está presente dentro do povo, dentro da terra onde a gente está impuro. Então, ele também se consola estando junto com a gente. Também tem um assunto de consolo. Quer dizer que o exílio não é só para a gente. Porque a Shekinah, que é a presença divina, é difícil traduzir Shekinah. Shekinah quer dizer habitar, residir. Quer dizer que nesse mundo aqui tem um nível de Hashem que está residindo que também está, como se pode se dizer, dentro do exílio, junto com a gente. Então, o exílio não é só para a gente e a redenção também não vai ser só para a gente. se livrar, se libertar, chegar na redenção, na Geulah, também vai ser para a Shekinah de Hashem, que está junto com a gente aqui. Então, a gente vê, desse ponto de vista, dois modos na Parashah em Macei, como Hashem se consola através da gente. Mas tem uma outra pergunta. no nome Menachem Av, falta o consolo aos filhos. A gente pode entender que tem um consolo para o pai, que a gente, fazendo o que Hashem pede, ele também se consola. Mas o principal não é a gente consolar Hashem. A gente é que está no exílio. Cadê a parte do... Poderia ser Menachem Av Menachem. Que o Av Menachem e também é feito um consolo para o pai. Mas não. Além do que, a gente deve entender uma coisa interessante. que tem vários níveis de filhos. Alguns filhos podem não necessitar o consolo dos pais ou do pai e se sentir bem com a sua capacidade do filho de fazer tudo por Hashem. É tudo para Hashem. Então, não está preocupado se Hashem vai o consolar porque ele quer fazer tudo por Hashem, se entregar para Hashem. Como grandes sadikim, que não pensam neles mesmos. Eles fazem tudo por Hashem. Tem um outro nível que é judeus que sentem um exílio. Então, tem o sefrimento, sentem o sofrimento da Sheriná, da presa divina aqui nesse mundo, com a destruição espiritual, sem a gente poder subir para o Betamigdash, sem poder se postar, estar a volta para Hashem, fazer os korbanot, e que a divindade não está iluminando o mundo como seria com o Betamigdash construído, e que falta a revelação da divindade nas nossas almas, nas suas almas desses judeus, conseguem perceber isso, e falta também no seu estudo de Torá que deveria ser mais revelado, no comprimento das minhas filhas, como Hashem quer, no serviço da tefilar completo, que não é como os sacrifícios do Betamigdash, mas com os próprios sacrifícios na prática, e aí dá para entender nesses níveis desses sadikim ou desses judeus que sentem um pouco o exílio, mas de uma forma separada, que não é tão bom como seria se tivesse Betamigdash, mas o principal, então esses poderiam não precisar de consolo, que só eles consolam Hashem, porque são no nível que eles conseguem perceber isso, mas e os filhos, que são a maioria, que sentem a dor de estar presos, sequestrados, de perdas, de morte, a subjulgação aos outros povos, de ter que amargar as dificuldades, as pressões, a escuridão, as mortes, as perdas, os sufocos, como se fosse uma corda apertada no pescoço, e as muitas águas das preocupações com a parnaçada, de ter como pagar as contas, de ter dívidas, de ter como sustentar a família, que sufocam e pressionam fisicamente para esses filhos que a maioria lhes faltam necessidades materiais mínimas, tanto em filhos como em saúde, como em sustento, o que eles não estão numa situação de fartura como cada um merece, como falar que para essa maioria dos filhos, eles que consolam Hashem e não é o contrário que Hashem consola a gente, então tem uma uma questão aí no nome do mês de menar remada, a gente consolar o pai, que poderia ser como a gente viu de alguns modos, isso faz sentido, mas falta a parte principal da maior parte dos filhos que sentem a necessidade de ter o consolo. Existe uma pergunta semelhante ligada a Tefilá, a gente deve, está escrito no Talmud, deve rezar não para as nossas necessidades particulares, mas por Hashem, pelo que falta, assim por dizer, para Hashem, para a gente vindo aqui nesse mundo que não tendo o Beit HaMikdash, não tendo o filho, a gente, com tranquilidade, ele está sofrendo junto com a gente, então a gente pede para a gente, para poder que Hashem fique bem aqui nesse mundo. Mesmo pedindo necessidades materiais para a gente, a intenção é que a alma é divina e parte da Hashem, e que não faça nada lá em cima, também, assim como para Hashem aqui embaixo. Mas, e aqueles que estão numa situação de cidades particulares, que é a maioria, que não percebem só essa necessidade de pedir para Hashem que ele está sentindo a nossa dor. No Nigna, a parte revelada da Torá, dá para explicar que nosso corpo não nos pertence a de Hashem, então faz sentido pedir para o corpo que é de Hashem. mas a linguagem que tem é pensar no começo dos começos, no Heroshé e Aroshim, e não na aquisição de Hashem, que é o nosso corpo. Então, não é uma derivação que Hashem que adquiriu o nosso corpo, então através da gente pedir para o nosso corpo que é de Hashem, a gente vai estar satisfazendo e consolando Hashem. A linguagem é consolar Hashem não no sentido daquele que adquire o nosso corpo de Hashem mesmo é consolado. A gente sabe que Hashem escolheu justamente o nosso corpo que é igual ao de todos. A alma tem uma diferença muito grande porque uma alma é uma parte divina, então não tem por que escolher a alma que já tem um valor intrínseco próprio, que é uma parte de Hashem de verdade, incomparável, que está ligado com a essência. Então o que Hashem escolhe é a parte do corpo. Desculpa, a luz revelação está ligada com a alma, a essência é ligada com o corpo que é igual para todo mundo e Hashem escolhe justamente isso porque está ligado com a essência. Então, quando pedimos para a necessidade do corpo, estamos nos direcionando com essa parte essencial da escolha simples de Hashem que está ligada com o começo dos começos pelo corpo que é a essência que não tem diferença entre uma pessoa e outra e Hashem escolhe mesmo assim o nosso corpo. Aqui, de uma forma sutila começou a ter a explicação a resposta porque a gente no nível de essência que está ligado com o corpo pedindo para nossas necessidades materiais que está ligado ao corpo, saúde, sustento, filhos, vida, etc e tal. A gente está pedindo para a parte essencial que a gente aqui embaixo está ligado com a parte essencial de Hashem que escolheu justamente essa parte de necessidades materiais de corpo, de dor, de sofrimento, de escuridão. É isso que precisa ser consertado e por isso que a gente pede na Tefilá e também a gente nesse mês está consolando Hashem porque essa parte está ligada com a essência que sofre de verdade a escuridão do exílio e cada vez mais por incrível que pareça a gente achou que já tinha passado por tudo que podia passar como o Holocausto depois da pandemia agora com o que aconteceu desde 7 de outubro. Então cada um de nós é filho de Hashem e quando nós sentimos o aperto do exílio no nosso corpo material, físico, estamos sentindo na parte ligada à essência de Hashem que está ligado com o exílio da Shriná que veio para esse mundo para ficar solidário com empatia sentir junto com a gente que é o corpo que está sentindo. A alma não sente o exílio, o aperto, a escuridão, as dificuldades, as mortes, problemas de saúde, problemas de paranasá, de sustento, de pagar dívidas, etc e tal como a alma. A alma não sente, o corpo é que sente e é essa parte que consola porque está ligado com a Shem, com a essência de Hashem e consola a Shem. Quando voltamos do exílio, a Shriná vai voltar junto com a gente. Temos uma ligação de alma com a parte de Hashem de verdade, como a gente falou, com revelação e sentimento numa relação de amor com a Shem. mas tem uma ligação de essência como entre pai e filho. Por isso a pergunta sobre pai e filho porque pai e filho tem uma ligação de corpo que é uma parte do pai que vai obviamente junto com a mãe que são três sócios na geração do filho. O pai, a mãe e a Shem que entra com a alma com a parte principal. Mas a parte do corpo vem, é dividida uma parte que vem dos ossos etc e tal vem do pai e a parte vermelha vem da mãe mas aqui na simbologia falando sobre o pai que dá a parte do corpo porque ele que tem a substância ou o sêmen que vai gerar o filho. Então essa ligação de essência que tem entre o pai e o corpo que é uma coisa física material justamente ligada ao corpo essa ligação não tem mudanças e diferenças. Então o assunto de consolo em geral para entender agora e terminando é quando acontece algo indesejável que a pessoa não tem poder de preencher essa falta. Quando uma pessoa tem a perda do aleino não para a gente da perda de um familiar um ente querido como o pai ele não tem como se consolar porque é uma dor grande que ele está sentindo então a pessoa outra pessoa que não está nessa situação ela tem o poder de consolar através de palavras falando ou de ações de da Tzedakah para para poder trazer consolo para essa para a pessoa que está aqui que está sentindo essa perda que essa pessoa que está com a perda não consegue resolver isso sozinha não consegue se consolar a si mesmo então a parte de Hashem que não está no exílio não está aqui embaixo está lá em cima que é o Av que é o pai com o filho fazendo as coisas aqui embaixo ligado à essência do pai consegue trazer nessa essência o conforto para o pai que está lá em cima que é a pergunta como podemos consolar Hashem quando nós estamos no exílio e pelo contrário o principal do exílio é conosco é a gente que está aqui embaixo e para Hashem é uma consequência já que a gente está aqui embaixo e ele está junto com a gente então ele sente também o exílio os sábios dizem aí concluindo que a força do filho e a fé cor e a fé cor aben micor que a força do filho é mais bonita é melhor é maior do que a do pai tem dois extremos para explicar isso uma é que é maior mesmo do que a do pai então a do filho é maior que a do pai a outra é que é que vem da força do pai que é derivada então que tudo que o filho tem vem do pai então no fundo é o pai que é maior pois tudo que o filho tem vem do pai então as forças reveladas do filho aqui embaixo vem da essência do pai lá em cima e o filho representa o que vem do pai lá então aqui embaixo revelamos a força da essência do pai que está lá em cima que não é possível revelar lá em cima porque lá é tudo revelado e a gente revela isso aqui embaixo isso consola o nosso pai que está nos céus então como o mês todo se chama menachem av quer dizer que o consolo não começa só entre chabe av de nove de av quando começam as sete semanas de consolo tem a haftará que está ligado com o consolo mas sim desde o começo do mês que é chamado menachem av e desde o chabat que abençoa o mês de menachem av de consolo ao pai nosso comportamento no modo que ao contrário dos pecados enfraquece a destruição e aproxima fortalece a construção do Beit HaMikdash então devemos acrescentar em Torah e Mitzvot como por exemplo que o Rebbe trouxe esse esse costume de concluir tratado de Talmud fazer ciúme de Talmud transformando os dias de luto em dias de festa como será quando o Mashiach chegar estudando as leis também do Beit HaMikdash que a Shem considera como se a gente já esteja construindo o Beit HaMikdash na prática então a Shem é consolado e nos tira já agora do exílio e constrói o terceiro tempo sagrado o terceiro Beit HaMikdash agora em nossos dias amém now Mashiach now mais do que nunca precisamos consolamos a Shem e a Shem quer que seja agora tudo de bom para todos nós